Ouviram no Ipirangas marcha em espacidade De um povo heróico, um dado retombante E o sol da liberdade em raios corriges E o ansel da paga nesse instante Se o reino dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Se o reino dessa igualdade A própria morte Ó pátria amada, todo ladrado Salve, salve Nasci de um sonho intenso, um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu E o sol da liberdade A imagem do conselho esvanece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio, colosso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada Vem tantas mãos pro Brasil Ó pátria amada Nos filhos desses sois mãe Gentil Pátria amada Pátria amada